É você, é você, a página da minha vida É você, é você, é você A página da minha vida é você Quero ver vocês É você, é você, a página da minha vida é você É você, é você, a página da minha vida é você Maravilha! 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 Tu querendo ela e ela me quer Não faço nem o mundo por essa terra O meu amor, te abdão meu carinho Cheiro no cangote o que ela quiser Tô café na cama, tô de verdade Tô metade coração que tudo é verdade Maravilha! Maravilha! O que eu quero dizer, a paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você Vai lá, salmão! Tô querendo ela e ela me quer Nosso mundo por essa mulher Meu amor te dou meu carinho Cheiro no recorte o que ela quiser Tô café na cama, amor de verdade Tô meu coração, tô de verdade Fala pro mundo o que eu quero dizer E vocês vão dançar comigo! É você, é você Coisa linda, viu? Cada vez melhor É você, é você É você, é você É você, é você A prática da minha vida é você É você, é você A prática da minha vida é você É você, é você A prática da minha vida é você É você, é você Agora vocês, os furinhos bem baixando Eu quero ver essa galera se do... Não! É você É você, é você É você, é você Eu quero ver essa galera se do... É você, é você É você, é você É você, é você